Oi gente, tudo bom? Estou de volta pra mais um vídeo, mais uma vez pra um react, só que Dessa vez eu não estou aqui pra reagir ao happy geek, não, não estou, dessa vez eu estou aqui pra reagir pra vocês Ao trailer, ao tease do Homem-Aranha, longe de casa, tá, que eu não vi ainda pra ver aqui com vocês Desde já deixo bem claro que a minha pessoa ainda não se recuperou de Vingadores Ultimato, não consegui superá-lo ainda E logo em seguida eu vou estar reagindo à redublagem do Voicemakers, então tipo assim, né Estamos aqui pra mais um react dois em um, só que dessa vez do tease e da redublagem Então se você gostar desse vídeo, se você gostar dessa ideia, não esquece de deixar o teu like Que ele é muito importante pra ajudar o canal a crescer e também pra ajudar você a receber a notificação De todos os nossos vídeos E falando em notificação, não esquece também de se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito E ativar esse sino também pra ajudar você a receber todas as nossas notificações Porque a gente sabe que o YouTube às vezes dá um trabalhinho danado pra mandar a notificação pra vocês E falando sobre se inscrever, eu queria muito agradecer a vocês pelos 8K Que ontem eu tava mandando aqui no YouTube, quando eu olhei, pá, tava lá os 8K Então, muito, muito obrigada, nada disso seria possível, literalmente, sem a ajuda de vocês Sem vocês aqui dando esse apoio E agora, sem mais enrolações, bora logo reagir primeiro, né Ao tease, ao trailer do Homem-Aranha Longe de Casa Então, gente, tudo ok, já estou aqui com o trailer, eu vou estar reagindo a ele legendado, tá bom Então, vamos lá e vamos reagir Oh my gosh Em 3, 2, 1 O trailer do Spider-Man Far From Home é about to play Mas se você ainda não viu Avengers Endgame, stop watching Porque there's some serious spoilers about to come up Mas se você já viu Avengers Endgame, enjoy the trailer Everywhere I go, I see his face I just really miss him Yeah, I miss him too He'll come by me I don't think Tony would have done what he did If he didn't know that you were gonna be here after he was gone You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time, I'm too busy doing your jobs What? I'm kidding, I'm kidding, look, keep up the good work Because I am going on vacation Heads up, Nick Fury's calling you I don't really want to talk to Nick Fury Answer the phone Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him I don't want to talk to him You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go You do not ghost Nick Fury What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip I'm here in St. Marco Polo's Oh, I think MJ really likes me That reminds me of my first one alone You're a very difficult person to contact Spider-Man This is Mr. Beck Who could have used someone like you on my world? Your world? Beck is from Earth Just not ours A snap to our hole in our dimension You're saying there's a multi-person? We have a job to do And you're coming with us There's gotta be someone else you can use What about Thor? Off-world Captain Marvel Unavailable Better come just to find the neighborhood Spider-Man Bitch, please You've been to space What do you want, Peter? I want to go back on my trip With the girl who I really like And tell her how I feel MJ, I I am Spider-Man No, of course I'm not I mean, it's kind of obvious You're right You may not be ready But this is my responsibility Saving the world requires sacrifice Sometimes people die Star Wars feel like I'm putting my friends in danger The world needs the next Iron Man Are you going to step up or not? I gotta get you guys out of here Get on the jet Who are you? I work with Spider-Man You work with Spider-Man? I work with Spider-Man Not for Spider-Man New plan Voltei, gente Tive que dar uma pausa pra me recuperar Porque, meu Deus Que tease foi esse Que trailer foi Esse Recheadíssimo 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 De spoilers Por todos os ladinhos Demonstrando ser algo bem recente Sabe? Depois da morte do Tony O Peter ainda sofrendo muito com isso E eu acho que isso não vai ser só nesse filme E vários outros se tiver futuramente E creio muito que terá Sempre acho que vai estar tendo isso Fazendo essas referências em relação ao Tony Porque não tem como não fazer O Nick tentando entrar em contato com ele Ele ignorando tudo E finalmente confirmadíssimo O multiverso presente neste filme Quando você pensa que a Marvel Tipo, ela encerrou assim Tipo assim Então Fechou aqui Entendeu? Tipo Deu Aí chega a Marvel Mostrando que ela pode fazer coisas Extravagantemente maravilhosas ainda Com esse multiverso Com essas linhas temporais ramificadas Com como se tivesse muitos paralelos uns aos outros E isso vai dar abertura pra muita coisa boa Pra muito conteúdo bom nesses filmes Então eu tô muito ansiosa com isso Na hora que o Peter fala Eu sinto muita falta dele Nós também sentimos, Peter Nós também sentimos Mas enfim Vamos pro segundo react Porque aqui é pra fazer o react Não pra fazer a análise dos trailers Então gente Agora vamos ver a redublagem Que o Voice Maker preparou pra gente O nome já vem com a zoeira, né? Homem-Aranha Longeão de casa Vamos reagir em 3, 2, 1 Vendo o seguinte Eu tô desesperado Eu fui demitido dos meus últimos 5 empregos Isso porque você é um bundão, Reddy Tá E agora eu tô anunciando o aplicativo pra ganhar a vida Mas eu tô nervoso Eu não tô confiante, sabe? Porque você é um bundão, Reddy Tá, e aí eu quero sua ajuda Já que você é um bicho chamativo, carismático As crianças gostam Enfim, dá pra ser? Dá Sério? Ah, beleza então Bora procurar um cliente potencial Aí, isso aqui é um assalto Pode passar tudo o que tem aí na caixa aí Cliente potencial? É Com licença Muito boa tarde, meu grande O senhor Já ouviu falar no aplicativo Knock Security Knock o quê? Knock Security O senhor é surdo? Não, não, não Esse aplicativo de celular É muito insano, moleque Ele estraçalha até fora E esmaga todos os seus vírus E ativando o modo proteção em tempo real Ele vai te notificar Quando alguma ameaça aparecer no seu celular Sai daqui, Eddie Eu que tô fazendo a propaganda Ah, ele também faz uma limpeza bacana Tirando arquivos inúteis Que não servem pra nada Que só ficam ocupando espaço Igual o Eddie na minha vida Ei E se você, como eu E preza pela sua privacidade Há também a função A Pepe Lock Quero que eles estão usando isso A Pepe Lock Vou fazer um tinto E uma propaganda Ele coloca sempre os aplicativos que você escolher Assim, nenhum encherido Vai forçar essas coisas Sem permissão Vai baixar? Tá no Google Play É rapidinho Mas eu não tenho o celular Posso comer ele, Eddie? Baixe agora o Nox Security Antivírus grátis Link na descrição E aí, pessoal? A paródia a seguir contém spoilers de Vingadores Ultimato Então se você não viu o filme e ainda quer ver Não veja essa paródia Senão você vai estar sendo um retardado Você vai estar prejudicando sua experiência cinematográfica Então é isso, galerinha Não seja um mongoló Não comenta esse erro Valorize sua experiência Ah, e falando nisso Se você deu spoiler de Vingadores Ultimato Então você com certeza tem um piu-piu pequeno E aí, Peter? Como você tá? É, poxa Só soube ontem que teu tio morreu faz um tempinho aí Ah, pois é, cara Eu sinto tanta saudade dele Ele era meu mentor O pai pra mim Eu sei o que fazer agora Que o senhor Stark morreu Stark? O quê? Eu, na verdade, tava falando do seu tio Ben Que tio Ben, cara? Tá maluco? Sei lá quem é esse velho Ah, que vida boa é essa que a roupa luta por mim Se prepara pro bordão Shazancra Eita, que isso? Bacana as piruetas aí Mas o Tomber é o melhor Peter E o Andrew o melhor aranha Ah, legal Me mostra a continuação do filme deles então Desrespeito isso aí Gente, gente Eu não tô nem aí Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sou o Homem-Aranha O moleque Mickey Boma Que filho da p... Peter, atende logo seu celular Teu fã tá te ligado há três meses seguidos Mas ele quer que eu vá pro aniversário dele E fica dando cabalhota E daí qual o problema? Falar de uma cabalhota? Animar as crianças? Não, não, não Na última vez não deu muito certo Homem-Aranha, Homem-Aranha Dá uma cabalhota pra mim Não se preocupe baixinho Não tem desafio que o Homem-Aranha não encare Você tem que ser legal com seus fãs Não tenho não Pior Homem-Aranha que eu já vi Hoje, na sessão da tarde Garoto-Aranha e seus amigos do barulho Vão causar altas confusões É uma viagem da pes... Aí mano, você viu aquele episódio de Game of Thrones que a área É Esse aí não vai agradar a namorada Tu nem foi no meu aniversário da cambalhota, né? Era você me ligando? Pega a joia do tempo pra nós voltar no tempo Bora lá Esse é o Beck Mas não é o de fumar Padre Fábio de Mello? Amém, vamos derrubar uns capirotos? O estalo abriu o multiverso Agora tá aparecendo o Homem-Areia O Homem-Hídrico lá que ninguém conhece Peraí, peraí Você falou que o estalo abriu o multiverso? Mas o que o c*** tem a ver com as calças? Ah, moleque, sei lá Só tô lendo o roteiro Por que vocês estão me chamando pra isso? Eu só dou cambalhota e jogo teia Chamo o Thor Sem tempo, irmão Capitão Marvel Tá lacrando por aí E o Doutor Estranho? Ih, pode crer, esqueci dele Então posso voltar pra minhas férias? Não, não Ainda tem minha festa de aniversário MJ, eu preciso te contar um negócio Tá bolado comigo porque meu apelido é MJ E eu não sou a Mary Jane, né? Que? Não, não Tá todo mundo bolado com isso Ih, tá errado? Aí, cara, leva a mão não Mas tu é um vilão, né? O quê? Vilão? Nada a ver, cara Eu sou de Deus Que Deus o quê? Tu é vilão Tu tem poder verde Todo mundo sabe que verde é cor de vilão Ué, mas e o Hulk? Hulk destrói a cidade toda, mano Vilãozão E tu além disso não usa esse aquário na cabeça Coisa de vilão Ah, não, não Isso não é um aquário Isso é um capacete tecnológico que eu uso pra Pô, mas é igualzinho um aquário Aquário? Nada a ver, cara Isso aqui é um capacete tecnológico que eu uso Para aguçar os meus sentidos quando eu estou É um aquário, cara Desculpa Seu alacnídeo verminoso Já falei que isso não é um aquário É um templo e agora a ilha de mistério Aí, tá vendo? Vilão Porra, me entreguei Tu vai dar campalhota ou não vai? Eu entreguei muito pra isso Não vou cair, não vou cair, não vou cair, não vou cair, não vou cair Chocada O voice maker sabe como tirar a atenção das coisas Você tá assistindo o tease assim Tipo Eu sinto muito sua falta Eu também Fico toda emocionada Talvez pai Ele coloca o Peter com a voz Sem nem ver que Aí não tem como Você fica com aquela cara de Negócio lá da MJ Mito Se eu não me engano Eu vi até o Acho que era o Goku que passou ali Porque foi tão rápido Que era o Goku Notícia do Homem-Aranha, minha gente Gente, muito, muito, muito bom Sério Quero muito reagir a mais vídeos deles Então se você quiser que eu faça isso também Deixe aqui embaixo pra mim saber Mas vamos combinar que esquecer do Doutor Estranho É uma coisa que magoou Enfim, enfim Muito, 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 muito bom Adorei Demais, 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 demais Espero que vocês tenham gostado também Desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar aqui embaixo A sua opinião Se não gostou Deixa aqui embaixo Também a sua opinião Não esquece de deixar o like Que é muito importante Um beijo Até o próximo vídeo Ohayou E tchau E agora vamos sair Ao som de E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.